Eu recebo para jantar comigo um jornalista que, ele não costuma ser muito imparcial, não sei se eu estou falando bobagem, mas é, por isso é que eu gosto dele, sabe, é opinativo. Ele vai dar, por exemplo, a opinião sobre esporte, sobre política, até mesmo sobre o ônus e o bônus de dar opinião. E é absolutamente veraz, o cara é verdadeiro no último nível, até os ossos. E olha que alegria ele está me dando hoje. Boa noite, Oceano Faccioli. Não levanta, querido. Não, 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 faço questão, fale com isso. Todo mundo vai ver que você é muito grande, eu sou muito pequeno. Não, é que eu estou de salto, eu estou de salto. Pessoal, aqui tem um salto, viu? Falei para você fora do ar, e quero falar para todos que nos veem pelo mundo afora, que prazer, falando sério, sério, de coração, proporcionar o meu tamanho e gordura, cumprir de largo, de te conhecer pessoalmente, de poder conversar com você desse papo que a gente vai bater a partir de agora, e sua esposa também, que eu sei que admira o meu trabalho. Pô, Rony, você, Botifa lá, não tem rejeição, hein? Olha, unanimidade é burra, Patioli. Você, Botifa, nada, nada, você sabe que é assim. E eu estou me tornando quase que uma majestade, porque você que é o verdadeiro príncipe, tem outro príncipe que é Reinaldo, o príncipe do Pagode com Amiga, um cantor de samba, Reinaldo. É meu irmãozão? Eu com essa pinta de rei momo aqui, eu vou te falar, está formado... Está tudo bem? Tudo. Poxa vida, que legal, viu? Como eu te falei, é só tirar o que está ruim? Tá, sim. Fica tudo bom. E vem cá, é verdade, que eu assino um contrato antes de entrar no ar, que tem que provar, é obrigatório provar as delícias do chefe André, então. É, vai, tem que fazer isso, né? Poxa vida, nem que eu não queira, tem que fazer esse esforço. Que dificuldade, faça esse esforço. Eita, coisa boa, como diz o amigo. Pois não? Você está com um projeto que é o Estação I. Isso, isso. É a rádio estrela, o que é isso? É um pouco de tudo, né? Nessa tendência de internet, né? Aqui até estamos vizinhos aqui à série da TV Gazeta, falamos aqui da Avenida Paulista, né? Sim. Também ficamos na Avenida Paulista com o Rua Augusta, é de Figueiredo Júnior, que é um colega de profissão já veterano e tal. Figueiredo falou, eu vou realizar o sonho. Aí formou uma web rádio de nome FJR com as iniciais dele, aí por bem entenderam mudar, Estação I, né? De internet, de inteligência, o I, dá para você jogar bem. E aí estou lá diariamente, de segunda a sexta, de nove às onze da manhã, apresentando um programa de rádio. Então, é um programa de rádio, feito no estúdio de rádio, que tem a transmissão via Facebook também. Estação I é o nosso endereço na internet, que as pessoas podem nos ouvir pelo site ou em aplicativo para aparelhos celulares. Então, no momento, estou lá me deliciando, né, todos os dias e está bem legal, está bem legal, viu? A rádio é uma coisa absolutamente fascinante. Eu sou apaixonado. Meu primeiro emprego, trabalhei numa... Olha, não vou te perguntar aqui. Fala, fala. Não, eu ia te perguntar, mas daí várias escolas... Adivinha aqui. O primeiro patrão foi o Edson Arentes do Nascimento, o Pelé. É, porque eu sou de Santos, cariás, estou... Minha mamãe, se eu não falar, o aluno da minha mãe, que, lógico... Aracelis, a Teté, que canta no coral da terceira idade. A mulher ligada nos 220. Você é um amor. Beijo. Agora já era. Agora vou chegar em casa, vai ter almoço reforçado. Aí, uma rádio Clube de Santos, uma rádio AM, e lá eu comecei fazendo um programa aos domingos. E o Pelé era o... Pelé não, né? O Pelé era o jogador. O Edson Arentes do Nascimento era o dono. E lá foi meu primeiro emprego. Eu tenho, Rony, 51 anos de idade. Fiz em fevereiro agora, aquariano, hein? Ah, meu Deus do céu. Não espalhe, hein? E 33 de profissão. Meu primeiro emprego foi em rádio. Toma aí sopa de letrinha, né? O tamanho mostra, né? Mas você sabe o que acontece? Nós estamos aqui, no ar. É. Tudo bem. Só me permita aqui, por favor. Fica à vontade. Isso aqui é, na verdade, rádio com imagem. Exatamente. Eu trabalho assim. Eu sempre trabalho assim. Lógico, lógico. Os programas de TV que eu fiz e que eu vou voltar a fazer muito em breve, tenho certeza qual é a revência sonora disso, né? Sempre foram jornais pela manhã. É telejornais. Eu sempre tenho essa impressão. É o rádio na TV, como você disse, com a imagem, falando a hora certa, que eu sempre tenho o bordão, que é o olha a hora, olha a hora, né? Olha a hora, olha a hora, olha a hora, olha a hora. É, porque... E batendo palmas, né? Porque muita gente de manhã, são poucas as pessoas, e tenho certeza que os senhores e senhoras, moças e moças, crianças, famílias que veem o Rony, veem o todo seu, como nessa noite aqui, sabem disso. De manhã, poucas pessoas estão sentadas no sofá apenas, entre aspas, assistindo TV. Elas estão assistindo, mas em seguida vão trabalhar, vão estudar, vão para o médico, vão para compromissos diversos, vão, enfim. Nem que seja para correr no Parque do Ibirapuera, que é um parque bonitão aqui em São Paulo, para quem não conhece, né? Mas todo mundo tem hora para cumprir, então a hora é fundamental. Aparece a hora no cantinho. Eu falo toda hora, olha a hora e acrescenta o horário, né? Você falou agora de Santos, eu vou levar essa história para o esporte. Porque você, sua trajetória foi ligada ao esporte. E você é santista de coração. Eu tenho dois amigos queridos. Um é um médico endocrinologista, meu professor de Borgonha, porque... Antônio Carlos do Nascimento. Só que eu não vou mais nele. Por quê? Porque, Rony, desse tamanho, médico conceituadíssimo, competentíssimo. Se eu falar que eu sou paciente dele, no dia seguinte o Ministério da Saúde chega lá e fala, ei, dá o CRM de volta. Ele sofre, Antônio Carlos, por causa do Santos. E tem um outro amigo, que eu não sei, eu não posso falar publicamente. Por quê? Publicamente? Eu posso falar para você aqui embaixo, ninguém me ouviu. Ele veste a camisa do Santos. Eu já vi isso. Ele veste, senta em frente à televisão e ninguém pode falar com ele para assistir o Santos jogar. Quem é? João Dória. Ah, sim, sim, sim. Doença. Aliás, ano passado tivemos na Vila Belmiro a festa de 100 anos de Vila Belmiro. Eu fui o mestre de cerimônias, fui o apresentador dessa festa com muito orgulho, né? Santista de coração. E apresentando o evento do meu time, João Dória esteve lá. Foi até engraçado. Doente. É, ele foi ao gramado para entregar os troféus para os times do Santos e do Benfica. Ainda falamos rapidamente e tal. E vamos ver, de repente o Santos até abraça de uma maneira mais forte o Pacaembu, né? Acho interessante. Há muitos Santistas aqui em São Paulo, Rony. Hoje, antigamente você tinha aquele embate, né? Os repórteres com o entrevistado, você tinha... Vai, você perguntava algo que de repente o entrevistado, o jogador, o treinador, o dirigente, não te respondia de maneira satisfatória? Você repetia, né? Eu ia para réplica ou tréplica, seja lá o que for. Hoje viraram palestras. Então, se você perguntar para um determinado treinador, é por que o time dele perdeu, se ele concorda que a escalação foi feita de maneira errada? E esse treinador que está sendo indagado por isso, quiser responder cantando uma música, falando que assiste tudo o seu, falando que o Fatiole, não sei o quê, fica zero a zero. Você não tem a chance de retrucar. Então, hoje ficou chato, ficou uma mesmice, ficou algo que ficou muito engessado. Será que é por isso que você fez, eu me lembro, você fez uma participação em um programa esportivo que rendeu boas risadas, pelo menos para mim, né? Nós temos aqui, só para ver o carro, roda, roda, vamos ver isso aí. Olha, mostra aí. Muito bem. E foi. Fatiole! Não, peraí, peraí, o Oscar, o primeiro que a gente tem um convidado no programa é que dorme. Não, eu estava dormindo, o papai, o papai, o Oscar? Aqui, ali, ali, ali. Fica aqui, essa foto. O Oscar, vai, vai, olha. O Patiole dormiu, velho? Eu vou ali para cinco minutos cutucando e você não acorda. Olha, me rendeu. Mas você levou isso numa boa. Ah, levo, levo. Olha, eu sou... Você é tolerante com brincadeira ou não? Sou, eu sou um... Me permita, hein? Claro. O que é motivo de orgulho para mim. Para você, eu não sei. Para mim, eu te garanto que sim. Eu sou um ronivão, largado, gorguinho. Ah, sério, sério, poxa. Porque eu levo tudo na boa. Quer me estressar? Quer me aborrecer? Agora, nessa nova fase da minha vida, graças a Deus, muito obrigado. Tranquilo, tranquilo. Ah, levo na boa. E eu não sei, se você me perguntar, afinal, você dormiu mesmo? Eu não sei. Não é conversa de louco, Rony, não sei. Eu sei que eu estava daquele jeitinho lá, sim, e vendo no monitor o colega que estava fazendo o noticério do Rio. Então você não sabe se você dormiu ou não? Não sei. Eu estava... A última informação, a última sensação e lembrança que eu tenho em minha memória é que eu estava assim, olhando no monitor, vai, que estava à minha direita. Só lembro disso. E depois, daqui a pouco, eles falaram, olha, não sei se eu fechei os olhos para descansar, que às vezes acontece, né? Claro, claro. E isso foi no programa da Fox, com o Benjam, com todo o pessoal. Eles agora estão no Rio de Janeiro, né? Fazer um programa de lá. Mas foi uma das últimas semanas aqui. E eu ia voltar, olha só, essa é legal, hein? Ia voltar, convidado pelo Rogério Michelet, que é o diretor do programa, ia voltar de pijama. Eu ia voltar de pijama, é, para tirar uma onda, para brincar, mas daí não deu tempo que eles agora estão no Rio, mas foi engraçado, né? Nós estamos falando de televisão, né? E de dormir na TV. Quais são os programas, meu Deus, onde é que eu estou com a cabeça? Ih, meu Deus. Quais são os programas que você vê na televisão que dá vontade de você dormir hoje? De dormir? Ah, vamos, vai, vamos ser elegantes na resposta. Daqueles muito longos, assim, que não tem fim e tal. Eu prefiro fazer, vamos fazer o seguinte? Acho que é um limite, né? É um limite, é um limite. Eu acho assim, Rony, eu entendo, me permita até traduzir o seguinte. Não que dê vontade de dormir, mas que dá vontade de mudar o canal. Tá. Pegar lá o controle, pá, pá, ou desligar e fazer outra coisa. Entendeu? Ontem eu estava assistindo um programa de televisão, eu dormi. É mesmo? Dormi. Não sabe o final, o que aconteceu. É, porque estava muito chato, enfim. E TV me dá um sono danado, impressionante. Para mim também, para mim é o meu hipnótico de ação rápida e duradoura. É o tempo de ligar e falar, olha, mas o sofá é confortável. Aquela famosa cadeira do papai. Pode ser até um banco de madeira? Se tiver em mim encostar, já era, viu? Pátio, olha, uma coisa, quer dizer, para nós que somos seus fãs. Muito obrigado. Na minha casa, você sabe, já te falei. Pelo amor, eu não vou falar. Pô, padre. Você é conhecido por dar opinião em assuntos controversos. Sim. E por isso... Eu não fico em cima do muro. Não, não. Por isso, às vezes, eu me sinto vingado por você. Você me vinga, porque muita coisa que eu gostaria de falar e que, eventualmente... Ah, será que isso é politicamente qualquer... O mundo ficou chato. Mas você fala... Rony, quem está nos assistindo agora, nessa noite, aliás, uma boa noite, uma excelente noite, uma semana ainda melhor para todos nós. As pessoas que te veem, os brasileiros e brasileiras, que é para abrir bem um leque, que te veem, como há pouco, falando com o Ricardo, falando de segurança, querem a sua opinião, querem o seu pitaco. Para a gente falar, apenas ler cabeça de notícia, apenas, olha, boa noite, papapá, papapá, um, dois, três, dois, dois, quatro, tal, não adianta. Também acho que não. As pessoas querem saber o que você pensa, o que você tem de posicionamento em relação a assuntos, assim como eu. Eu entendo televisão dessa maneira, eu entendo comunicação dessa maneira. Porque a pessoa pode estar em casa, ou vai estar em casa nos vendo, ela pode até não concordar com a afirmação. Corretíssimo isso. Não concorda mais. Podem não concordar, mas, mas, gerou um mini-debate. E você tem direito a sua opinião. A pessoa, nossa, o Rony está maluco, o fatiole, esse gordo está louco, mas, gerou um debate. Isso é fundamental. E quando é o final de um programa, como o todo seu que você comanda aqui, é nas Noites da Gazeta. Acabou o programa, a pessoa não absorveu nada? Hum, já era. Mas se, pô, você, quando o Rony falou, fez ou serviu aquele prato, ou fez isso, ou fez aquilo, aí, missão cumprida que a pessoa absorveu a mensagem. Mas você não tem medo, às vezes, de lidar com processos? Não, tem, já tem alguns, ora. Ah, mas eu falo. Sabe por quê? Se eu não falo, se eu não falo, eu já dormo, não sei agora se eu estou meio vermelhinho, tal que sou, gordinho já é meio vermelho, eu não sei. Se eu não falo, parece que está alguém me enforcando, eu fico desesperado, eu não vou dormir contente. Eu não vou dormir realizado pela minha profissão. Eu não sou leitor de cabeça de TP, eu não sou leitor de texto, como se esse quartanapo fosse um texto. Eu sou um, nós, somos comunicadores. Comunicação, o abre o leque, gente, é muito mais do que apenas ler uma notícia. Olha, o jornalismo policial hoje está muito em voga e tudo. Já faz tempo, né? Faz tempo. Mas deu uma banalizada, viu? Deu uma... É isso que eu queria saber de você. Acho que ele pode ser benéfico para a sociedade? Dependendo de quem o apresente, da maneira que leve, sim. Dependendo se ele serve, se ele serve de... Ô, chefe. Chefe André, boa noite, hein? Viva a Vila Nova Conceição, viva você, hein? Viva o Sede Santos também? Olá, Rony. Ei, meu Deus. Que não tenha neblina hoje, hein, na imigrantes, por favor, não é? Muito obrigado, viu? Ih, bela apresentação, hein? Mas diga, Fátio. Aí, então, eu entendo assim, Rony, o programa, ele serve para... Obrigado, André. Como esse papo que você fez com o Ricardo, para alertar as pessoas, para prestar serviço às pessoas. Então, o crime já é triste, né? Tudo e qualquer crime, tudo e qualquer violência já é medonha, já deixa as pessoas indignadas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente, que eu digo, aquele que apresenta, que é o comunicador, que é o condutor do programa. Alertar para as situações que envolvam aquela notícia e que sejam úteis às pessoas que estão vendo. Aí sim. Agora, para... Me permita, vamos iniciar o jantar, me permita, por favor, para sangrar em cima do que está sangrando ou não. Não esperem isso do Luciano, do Fatioli, que não vai acontecer. Como nunca aconteceu e quando voltar a TV muito em breve, também não vai acontecer. Bom, nós vamos jantar. Eita, nós. E eu queria pedir a você, para não sair daí, porque daqui a pouco a gente tem um bate-bola com o Fatioli de novo. E você está vendo isso aqui, ó. Pascoal, mostra aqui o que aconteceu. Soltou? Soltou o meu botão, entendeu? É o tempo da Lindalva, que é a minha querida camareira, pregar no meu palito. E sabe o que eu imagino, nesse tempo que você pede as pessoas, pede para que não saiam, elas não saem? Elas falam, caramba, já que eu não posso jantar com eles, eu vou correr na geladeira nesse tempinho para pegar alguma coisinha. Mande a Guetefabé. É isso. Bom pedido. Muito obrigado, igual. Nós estamos de volta, com todo o seu, na companhia deste bonitão. Ei, Rô, muito. Poxa vida, agora a responsabilidade aumenta, hein? José no Patioli, meu brother, obrigado. Coloquei esse aqui na brincadeira. Você é muito, muito legal. Muito obrigado. Pô, vou novamente repetir, às vezes eu sou repetitivo, mas entendo que por uma necessidade de enfatizar uma afirmação, uma opinião. A gente fala novamente o que eu falei quando aqui cheguei. Que prazer de verdade, Rô. Eu sou muito sincero. Mas eu sei, Fatioli, você sabe qual é o problema? Que legal tá aqui. Muitas vezes eu não quero conhecer as pessoas que eu admiro para não me decepcionar. Contigo foi o contrário. Ô, sua vida. Mas esses que você se decepcionou ao longo de sua vida, como aconteceu comigo, eu tenho um termo que eu aplico que são bobinhos e bobinhas, porque é todo mundo igual, viu? Claro. Baixem a bola. Não adianta nada ser assim. Claro. Bom, você é conhecido por falar bastante. Eu queria fazer um bate-bola com você aqui. Eu falo o nome, é um assunto, você me dá uma resposta da forma rápida possível. Pode ser uma palavra até, uma frase. Sabe por quê? Vai ter um relógio. Isso é uma brincadeira que a produção resolveu fazer aqui contigo. Sim, sim, sim. Pra te deixar bastante nervoso. Vai ter um relógio que ele vai rodar e... Olha a hora, hein? A hora é a hora, por causa disso mesmo. Então vamos tentar fazer isso em um minuto. Duvido, mas enquanto quero... Vai, vamos lá. Primeiro, Cidade Alerta. Marcelo Rezende. Santos Futebol Clube. Minha vida, minha paixão, que na última semana me envergonhou, uma vergonha perder pra um time equatoriano. Deus me livre. Vestido de amarelo, inclusive. Bom, Rede TV. Rede TV, um gigante adormecido. Gosto de lá, também simpático. Titanic. Ah, eterno. Datena. Datena, o Marcelo Rezende, vivo. Record TV. Record TV, saudade e enorme gratidão. Milton Neves. Pô, um dos padrinhos que eu tenho. Me chama carinhosamente de elefante, mas eu gosto, não me incomodo. Meu padrinho, meu padrinho. Eleições de presidente de 2018. Eleições? É. Papai do céu, protege a gente. Samba de raiz. Ah, eu adoro, adoro, adoro. Eu sou enlouquecido. Governo Temer. Hã? Hã? Essa é a resposta. Lava jato. Tomara continue, não impeçam, não impeçam essa lava jato como se fosse um enorme lava jato de lavar, lavar mesmo. Quanto tempo tem? Acabou? Já deu um minuto? Já? Pelo amor de Deus. Tão rápido. Poxa vida. Tanta coisa. Não tem um crédito aí guardadinho? Aqui um monte de coisa. Nossa, como tinha coisa. Escolha um, não pode? Não? A regra não permite? Tá, umazinha só. TV Brasileira. TV Brasileira passa por um momento de transformação, tomara com mais qualidade ainda. Agora eu quero que você deixe um recado. Seu. Meu. Pessoal. Pessoal. De trabalho. Tá, tá, tá. Sim, né? O primeiro, novamente, agradecer o espaço. Eu que agradeço. Uma honra ter você aqui. Já me convido, eu sou folgado, hein? Sou folgado na proporção do meu tamanho. Quando quiserem me chamar, é só me falar que eu me apareço ou me apresento aqui na Avenida Paulista 900, que é o endereço da Fundação Casper Líbero. Já está convidado. É, não fala duas vezes, hein? Duas vezes, já está convidado. E não é por causa do jantar, né? Porque senão vai, é esse gordinho, gostou da comida do chefe André. O recado que eu deixo é o seguinte, ou o alerta é o seguinte. Vamos continuar apurando tudo e todos, enquanto alguns vão na contramão, enquanto alguns virão manchetes policiais, enquanto alguns são descarados e descaradas, nós, eu, Rony, vocês, aí nas suas casas, onde quer que estejam, continuam pelo caminho do bem, ou continuamos pelo caminho do bem. E em breve volta para a TV, tenho certeza, com R.B. Sonoro, graças a Deus. Seu projeto? Continuar, voltar a trabalhar em TV, com 51 anos de idade. e me sinto um garotão, hein? E você, na rádio? Na rádio, também, continuaram esse trabalho via internet, com imagem, rádio com imagem, né? É rádio e TV, internet, TV, site, TV, é um pacote completo, né? Obrigado, querido. Eu que te agradeço, viu? Muito obrigado. Eu tenho só uma coisa para dizer a você. Você é insuportável. Eu estou fazendo um tratamento, olha o tamanho da minha barriga, olha o que você faz comigo. Maravilhoso. Oxa, obrigado. Maravilhoso. Estou falando sério. Obrigado. Parabéns. Muito feliz. Muito feliz. Obrigado mesmo. Música Música Legenda Adriana Zanotto